e aí galerinha do youtube tudo bem com vocês? eu estou aqui para mostrar para vocês que esse jogo aqui é o bloco craft 3d todo mundo joga né esse aqui são vilas para visitar eu vou nessa aqui é uma vila que eu estou visitando ae ae Olha Tem até um avião O dono da vila Construiu até um avião Olha Por mim eu estou querendo Construir um avião na minha vila também Oh, Jeová Ah, tem uma escadinha aqui E aqui é para o piloto O dono fez um avião Gostei do avião E aqui é para o piloto Isso aqui é uma mansão, que o dono fez, com certeza é uma mansão que ele fez. Agora vamos olhar para a minha vila, para poder ver o que eu construí. Aqui, essa parte aqui é minha mansão. Aqui eu fiz uma ponte, aí eu coloquei um letreiro aqui dizendo, bem vindo. E tem uma ponte que sai lá na outra mansão, e essa aqui é minha pousada que tem aqui do lado. E essa é minha outra mansão, que só tem, só um, não tem nada ainda. E aqui, outra letreiro dizendo, hello. E essa aqui é minha pousada. Vou dar um pulo aqui. Olha só, isso aqui é o poço. Isso aqui é toda cheia de flores, a minha pousada, que eu coloquei. Aí aqui tem a escada. Essa pousada aqui, ela é boa. Aí tem outra subida ali, olha. Para poder ficar aqui em cima. Aí eu vou fazer uma cama para mim aqui em cima. Depois eu vou fazer uma cama. Bonita a minha pousada, olha. Grandona, espaçosa. Né? E é bem espaçosa. Que eu construí. Aí agora vamos sair aqui. Aqui tem uma piscina. Pequenininha. Aí aqui. Aí isso aqui é só uma cabana. E esse aqui é um poço. É um poço. Ali. Olha só. Aqui tudo eu construí. Aí tem ali a bandeira do Brasil. Opa, meu cavalinho. Onde é que ele está? Tem que achar meu cavalinho. Isso aqui é a bandeira do Brasil. Bandeira do México. E aqui é minha outra moção. Olha só. Deixa eu só tirar esse troço daqui. Ei. Ei. E aqui também tem um poço também. Tem um poço. Olha. Ele é bem fundo. Olha. Um poço. Olha só. Opa, mais lá. Olha, mais lá. Aham. Aham. E aqui. Aham. 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 Aqui tem uma moção. Ela tá saindo do poço. Tem duas, né? Agora eu só vou achar aqui o meu cavalo. Achei meu cavalo. Vou montar nele. Pronto. Vou prender ele. Vou montar. Agora deixa eu achar aqui uma... Eu fiz uma cercada ai. Pra prender meu cavalo. Aqui é a cerca do coelho. Essa cerca tem algum lugar aqui. Minha fazenda é tão grande. Que eu acabo esquecendo, sabia? Ali é um campinho de futebol que depois eu vou mostrar. E aqui é pra negócio de show. Depois eu vou mostrar também. Aqui, achei a cerca. Aqui é o nosso chopper. Eu só não sei como é que esse cavalo fugiu. Prendi ele aqui. Vou ter que botar... Tá? Uns bloques ali. Pra fechar. Pra ele não fugir. Que eu não sei como ele fugiu. Só sei subir a escada. Vou ter que fechar mais aqui. Ó. Essa cerca aqui. É pro... Meu cavalo ficar. Aí eu deixei ele aqui ó. Deixei ele... Aí fiz aqui um... Um laguinho pra ele ficar. Pra ele beber água. Deixa eu colocar logo... Vou colocar um negócio desse daqui de... De ver aqui. Ó. Ele deitou pra dormir. Calma aí. Eu vou botar aqui um... Serra Busque. Ai que saco do anúncio. Excuse me. Toda hora aparece esse anúncio. É chato. Deixar ele aí. Vou achar o outro. Vamos... Vou mostrar ali pra vocês o campinho. Isso aqui é um pequeno campinho. Aí isso aqui é como se fosse a bola. Aqui ó. É um pequeno campinho de futebol. Aqui ó. Agora eu só não sei onde foi parar meu outro cavalinho. Tá em algum lugar da fazenda. Tá em algum lugar da fazenda. Não sei onde é que ele foi parar. Ali em cima tem outra mansão. Deixa eu ver aqui. Aqui ó. Aqui é... É a igreja. Que eu fiz. Isso aqui é pra batizar. Isso aqui é pra batizar. O batistério. Que eu fiz aqui. Isso aqui é a igreja. Que eu fiz. Do meu jeito também. E tá bem claro aí. Essa aqui em cima... Essa aqui é a minha cabana. Agora eu tenho que achar meu outro cavalo. Porque eu não sei onde é que ele nem foi parar. Eu olhei aqui que tinha três cavalos. Mas eu não sei onde foi parar o outro. Não sei se ele está aqui. Em algum lugar perdido. Opa. Parece que eu vou para agora. E só pode estar em algum lugar perdido. Aqui tem uma outra mansão. Uma cabana pequena. Uma cabaninha pequenininha. E aqui do lado é a mansão. Bonita. Ali tem um poço. E aqui é a piscina ó. Aí aqui é meu jardim de flores. Não sei onde foi parar o outro cavalinho. Não sei se o bichinho está perdido. Eu tenho três cavalos. Mas eu não sei onde foi parar o outro. Essa parte da vila aqui eu vou construir outra coisa depois. Eu preciso achar o cavalinho. E aí. Você tem um pequeno apossimento aqui. Desse lado aqui, tem uma coisa construída que eu construí, mas é tudo a melhor coisa. Agora só quero achar o cavalo. Achei um lá. Se não for mesmo. Cadê ele? Já sumiu o bicho. Vê se ele entrou aqui. Cadê o bicho? Já sumiu. Volta aqui cavalo. E assim. Eu removi o cavalinho. Vou lá naquela cerca de novo. Ah, isso aqui é uma escola. Eu construí. Aqui tem um negócio de... Isso aqui é um negócio de água. Show. Ó. Tudo isso aqui eu construí. Vou ter que ir lá na cerca. A cerca está lá daqui. Ó. Ele ficou ali ó. Aí aqui. Deixa eu ver aqui o negócio. Ai meu Deus. Que anúncio chato. Excuse me. Que anúncio chato. Que anúncio chato. Pronto. Vai ficar aqui. Aqui que eu vou deixar ele. Isso aqui é um... Aí aqui tem um gramado aqui. Vou até aumentar mais esse gramado aqui pra ele. Pra ficar melhor. Down com outra hooror. Sacre. Down com outra hooror. Cribe. Não confiou. Cribe. Não, vara doig uma coisa por ela. Aqui tem o combo negro. Cribe, dada sua costura. Isso lá está muito容易. O que está tentando é sair, mas não tem como ele sair, saem cavalinho. Vou botar aqui um pouquinho desses negócios. Vou botar aqui um pouco. 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 Errei. Prata, vou ter que achar outro cavalinho. Não sei se eu tenho outro, né? Se tiver um por aí... Ah, isso aqui é minha loja de imóveis. Aqui. Tem uma loja de imóveis. E tem um lugar em que eu tenho um restaurante. Pronto, meu cavalinho está aqui. Vou dar os dois aqui. Água ali. Vamos deixar ele aí. Para não ficar aqui escuro para ele, é melhor eu colocar uma escura aqui. Vou botar umas tochas aqui. É para não ficar muito escuro assim para ele. Aqui. 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 Se tiver mais um, eu pego ele depois e prendo, esse aqui é o banco, mas é isso ai gente, eu vou parar por aqui, achei mais um. Tudo perdido, eu vou prender ele, não deixar ele solto não. Vai lá na circuita também, mais um para a circuita. Só removo ele, e aqui, pronto. Aí ele desceu. Aí eu boto aqui de novo o vidro. Cacilda. Esses aqui são os visitantes. Pronto, estão os três aqui. Não sei se tem mais outro cavalo. Se tiver, eu procuro depois. Eu vou parar por aqui. E é isso aqui. Esse é o Bloco Craft 3D. Bebe. Bebe para vocês conhecerem minha vila. Então, obrigado e até a próxima.